O evento foi em Francisco Beltrão na noite do sábado e reuniu profissionais de imprensa de todo o Sudoeste. O prêmio Cicredi ABI Sudoeste de Comunicação foi idealizado pela Associação Beltronense de Imprensa em parceria com a cooperativa Cicredi. A ABI tinha um histórico já de realização de outros prêmios no passado, ele foi suspenso há alguns anos. E agora, comemorando os 30 anos de ABI, esse aniversário tão emblemático, nós decidimos realizar um evento um pouco diferente. E aproveitando o momento em que nós acabamos, infelizmente, perdendo outros prêmios de comunicação na região, a exemplo do Prêmio Ansop e tantos outros prêmios de tradição, nós decidimos coroar a retomada do pós-pandemia, essas três décadas de ABI, com a criação do Prêmio Cicredi ABI de Comunicação. O prêmio levou o nome do jornalista Itamar Pereira, que faleceu em novembro do ano passado. O Tio Ita, como era mais conhecido, foi um dos fundadores da Associação, do Jornal do Beltrão e do Movimento Jornada Jovem no Sudoeste. A filha do jornalista, a também jornalista Lígia Tesser, recebeu o carinho de amigos e uma homenagem da entidade. O Itamar sempre foi parceiro de todo mundo, um amigo que carregávamos no peito. E a morte dele, que eu considero de maneira precoce, foi um susto e uma grande perda para a ABI. Então, esta homenagem, esta premiação, nada mais é do que a coroação de tantas décadas dele em prol do jornalismo. Durante a noite, foram premiados profissionais em três categorias, imagem, rádio e imprensa escrita. O jornalista Tiago Tessaro, representado pela esposa, recebeu o troféu de segundo lugar na categoria rádio, com a reportagem Energia Limpa Alivia o Bolso e Impulso na Indústria Paranaense. Em primeiro lugar, na mesma categoria, os vencedores foram Edson Onizer e Fabiano Marangon, com a reportagem Refugiados Encontrem nas Indústrias do Sudoeste, oportunidade para recomeçar. Dia a dia, a gente trata dos assuntos de total interesse público. E as duas reportagens da categoria rádio premiadas, focando no nosso trabalho da Rede Selenauta, tratam de assuntos que são recorrentes no dia a dia. Tiago Tessaro, colega premiado, tratou sobre energia fotovoltaica, está na boca do povo esse tema na atualidade, e a gente tratou com a reportagem premiada sobre os refugiados. São mais de uma dezena de origens de países e que nós convivemos no dia a dia aqui no Sudoeste do Paraná. Na categoria Imagem, o primeiro lugar foi para a reportagem O Galo que bota ovo, exibida pela TV Sudoeste e de autoria do jornalista André Lessa e do cinegrafista Lademar Machado. Eu tentei dar uma abordagem diferente, uma abordagem mais dinâmica, de um fato curioso que aconteceu aqui no Sudoeste e falando também das notícias boas, que nem sempre a gente pode noticiar só notícias boas. Mas, trazendo essa reportagem, eu quis levar um pouco mais de informação de uma forma irreverente. Ainda durante a noite, a posse da nova diretoria da ABI Sudoeste para 2023. O presidente eleito, que assume a vaga ocupada por Matheus Viana, é o jornalista e assessor de comunicação da ANSOP, Guilherme Dauzotto, e o vice, o repórter da Rede Massa, Michael Silva. Estou assumindo pós uma gestão que foi de muito trabalho, de trabalho muito intenso, de muitas realizações para a ABI, a gestão do Matheus Viana. A exemplo disso é o que nós estamos vivenciando aqui, com a entrega do Prêmio Sicredi-ABI de Comunicação. Foi uma ideia do Matheus e eu pretendo continuar com isso, porque eu acho que nós temos que valorizar os profissionais da comunicação aqui da nossa região com um prêmio que seja genuinamente Sudoestino. E também eu tenho aí um compromisso de desenvolver campanhas de combate à fake news. A ABI tem uma tradição ao longo dos anos de sempre o vice-presidente da atual gestão ser o presidente na próxima. E como não faz muito tempo que eu participo da ABI, já tendo participado de diretorias, mas não, né, estando à frente da entidade, agora trabalhar nessa vice-presidência durante esse ano vai servir como uma preparação para o próximo ano, quando se seguir a tradição, eu devo assumir como presidente, né.